4, 3, 2, 1, com vocês, pra balançar a Praça dos Cristais, Robério e seus teclados! Robério e seus teclados! 5, 3, 2, 1, com vocês, pra balançar a Praça dos Cristais, Robério e seus teclados! 5, 3, 2, 1, com vocês, pra balançar a Praça dos Cristais, Robério e seus teclados! 6, 3, 2, 1, com vocês, pra balançar a Praça dos Cristais, Robério e seus teclados! 6, 3, 2, 1, com vocês, pra balançar a Praça dos Cristais, Robério e seus teclados! E se um dia você me chamar A conversar em paz de novo E me contar se é paz ou amor por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Não se abençoe, esqueça Quem sabe? Cada vez que você disser Eu vou responder O meu peito está no te amo Cada vez que você disser Eu vou responder O meu peito está no te amo Mas já fez alguma vez Toda vez que você disser Eu não me esconder O meu peito está no te amo Toda vez que você disser Eu não me esconder Cadê as mulheres do Romero? Cadê as mulheres do Romero? Rosem, seus declaros Oh Maria Eu nunca tinha aí Oh Maria Só por você O pé canta Eu nunca te traí O Ana Paula Só por você Vamos vergonha na casa O que está de mim Você está vindo pra ver o seu olhar Todas as dias se desejo Tem uma presença de reino É só de mim Vamos vergonha na casa O que está de mim Você está vindo pra ver o seu olhar Todas as dias se desejo Tem uma presença de reino O Magali Eu nunca te traí O Elizabeth Só por você O Renata Eu nunca te traí O Joelma Ao vivo aqui em São Terezinha Hoje a praça Deu em dezembro Então vem cantar Vem cantar pra praça Vem cantar pra praça O que está de mim O que está de mim Tá chamando, vai, a mente do amor Tá chamando, vai, isso aqui é seu amor Chama a mesma vez, será que eu vi? Chamou, chamou, chamou E aí, é isso Chamada, salvatriz, de toda a matrimonça, te abrilhadas Outro nome, esquece, chamou, chamou, até dar ocular E você é apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dar ocular E você é apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou Você é apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dar ocular Você é apaixonada aí do outro lado O que vai ficar gostando?